Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Nós estamos abrindo o programa desta quinta-feira com imagens de câmera de segurança de uma lanchonete no bairro do Redenção, que foi assaltada nesta última quarta-feira. Você percebe que naquele momento em que as imagens iniciaram, era uma dupla que estava entrando no local junto com o entregador, que também estava, claro, entrando na lanchonete. Olha só como é que eles fazem. Um caboclo pega a lata de refrigerante e ainda paga. Deixa o dinheiro, leva o celular, enquanto o compasso vai assaltando os clientes que também estão no local. Com uma arma, ele ameaça atirar nas pessoas, pega a renda, pega celulares, pega pertences e vai embora rapidamente. Meu povo, essa é a realidade de muitos que estão, claro, cada vez mais inseguros de abrir o seu negócio à noite, de abrir ali o seu comércio, de abrir a sua lanchonete, para tentar ganhar uma renda. Então, olha só, vamos ver de novo aqui o momento em que eles entram no local. O entregador entrou, agora vem a dupla, um atrás do outro. E na cara limpa, minha gente, na cara limpa, na cara dura, eles entram no local de boné ali, para tentar esconder um pouco a identidade, mas eles realizam essa ação em questão de minutos. Em questão de minutos, eles fazem essa ação lá no bairro do Redenção. O camarada até é honesto, né? Pagou ali o refrigerante, ó. Pagou o refrigerante, levou o celular e o comparsa dele lá, ó. Ameaçando as pessoas, levam o pertence, levam o dinheiro e correm. E chegaram a pé no local e fugiram a pé. Então é muito importante você que me assiste neste momento, se você reconhecer um desses camaradas, entre em contato com a polícia, me diz que 181, ou mande mensagens para cá, para o programa Namira, que a gente repasse a sua denúncia, repasse aí a sua informação, para tentar colocar esses dois camaradas atrás das grades. Vamos ajudar esses camaradas a serem presos. É inadmissível, né? A pessoa batalha, o empresário, o empreendedor batalha para abrir o seu negócio, para manter o seu negócio, e vem dois criminosos e fazem isso. Em questão de minutos, você perde a renda do dia. Em questão de minutos, você perde ali a sua dignidade. Em questão de minutos, você perde tudo aquilo que você conquistou. Isso não pode mais acontecer aqui em Manaus. Manaus não é terra de ninguém. Manaus é terra de cidadão de bem. Manaus é terra de pai de família, de mãe de família. Manaus é terra de trabalhadores. Manaus é terra de famílias de respeito. E não terra de criminoso. A gente tem que parar de se acostumar com isso. Porque tem gente que já está acostumada, Daniel Barbosa. Tem gente que já está acostumada. Tem gente que entra numa roda de conversa e pergunta para o cidadão se ele já foi assaltado uma vez. Aí ele vai e diz, não, eu fui assaltado duas. Aí entra o outro na conversa e diz, não, eu fui assaltado três. Parece que é uma competição de quem já foi mais assaltado. Aí diz para o caboclo assim, ó. A questão da conversa hoje em dia é a seguinte. Ah, tu não foi assaltado não? Então se prepara que mais cedo ou mais tarde você vai ser assaltado. A gente não pode aceitar isso. O cidadão não pode achar normal ser assaltado. Pelo amor. O pai de família não pode achar normal ser assaltado aqui na cidade. Manaus não é terra de ninguém. Manaus não é terra de ninguém. E eu já alerto você que está aí do outro lado. Que quer colocar a culpa na justiça. Que quer colocar a culpa no juiz, no advogado. Que quer colocar a culpa no promotor. Saiba em quem você está votando. Porque a nossa legislação é constituída pelos nossos queridos senadores e pelos nossos queridos deputados federais. Se a legislação está deixando brecha para advogado tirar bandido. Se a legislação está deixando brecha para promotor se posicionar a favor de bandido. É porque a culpa é daquele que você escolheu na sua urna. Outubro está chegando. É assim, ó. Para chegar outubro de 2020 é muito rápido. Então saiba escolher o seu representante. Ele está pensando no seu interesse ou no interesse dele próprio. Avalie em quem você vai votar. Porque senão, aí sim eu digo para você. A próxima vítima de assalto aqui em Manaus, ó. Pode sim ser você. Mostre que a capital não é terra de ninguém. Tá certo? É dessa forma que a gente abre o programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência. Você que me assiste pelo canal 10.1. E você que já está me assistindo pelo Facebook. Faça o seguinte. Compartilhe a nossa live. Entre em contato com todo mundo. Chama e diz, meu povo. Começou o programa de maior audiência nesse horário na SBT Amazonas. Na nova TV em Tempo. Eu vou chamar agora a Samara Maciel. Vamos falar sobre um adolescente que foi arrastado de uma cama onde estava dormindo e foi morto com mais de 30 tiros. É, minha gente. Isso aconteceu aqui em Manaus. Quem conta essa história é a Samara Maciel, que já está ao vivo aqui na tela. Coloca aí, meu diretor. Samara, conta pra gente como é que aconteceu essa história. Porque ninguém tira alguém da cama pra morrer com 30 tiros. Exatamente, né, Luiz? Primeiramente, bom dia pra você. Bom dia pra você que está em casa acompanhando o programa na Mir. Então, os policiais disseram que ele foi assassinado na frente, na frente não, perdão. Na casa da namorada dele, que fica ali na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Educante. Em depoimento à polícia, a namorada informou que o namorado chegou com volta de duas horas da madrugada na casa dela, o Rafael Queiroz, de 17 anos. Ele chegou em táxi, entrou, disse que queria dormir, se preparou pra dormir. Não demorou muito, Luiz. O taxista retornou pra casa dela e pediu pra conversar com o Rafael, que precisava falar alguma coisa com ele. Ela entrou pra casa, chamou ele. Olha, Rafael, o taxista voltou, quer falar com você. E, em resposta, ele pediu pra mandar um recado, dizendo que ele não queria falar com ninguém, porque estava cansado e queria dormir. A namorada foi lá, deu o recado, o taxista foi embora. E não demorou duas horas, Luiz. Três homens invadiram a casa dela, e isso foi por volta de 3h40 da madrugada de quarta-feira. Esses três homens invadiram, arrastaram o Rafael da cama, que ele estava dormindo, e assassinaram ele com 30 tiros. E o Luiz, até o momento, a polícia não identificou esses três homens que invadiram a casa da namorada, que não teve o nome divulgado. Os moradores, como não conheciam ele, não sabem informar se ele tinha envolvimento com alguma coisa. Mas, como você disse, né, Luiz, quem é arrastado da cama de madrugada e é assassinado com 30 tiros, né, Luiz? Muito obrigado pela sua informação. Agora vem cá comigo, Daniel Barbosa. Vem cá, vamos conversar com o Rui Barbosa. Com o Rui Barbosa, olha, querendo um nibo. Rui Barbosa, Rui Mendes. Você já foi arrastado algum dia da sua cama porque você queria trabalhar, Rui Mendes? Não, né? Em algum momento alguém chegou na sua casa lhe cobrando, lhe ameaçando de alguma coisa, porque você estava trabalhando? Vem cá comigo. Duarte Leão. Em algum momento alguém lhe procurou na sua casa com uma arma lhe ameaçando arrastar você da cama? Porque você queria vir pra TV em tempo, trabalhar? E você, Barbosa, já? Aconteceu isso com você? Um jovem, acordado no meio da noite pela namorada. Estava dormindo e disse que não queria atender ninguém. Chega um taxista, passa um recado. Ele disse que quer dormir. Poucas horas depois, três camaradas invadem a casa da namorada dele. Da namorada dele. Presta atenção. Sabia onde era a casa da namorada dele. Porque, primeiro, o taxista foi lá na casa da namorada dele. Sabiam onde ele estava. Não era da casa dele, era da namorada. Duas horas depois, três camaradas entram e disparam 30 tiros contra os camaradas. Foi 10 tiros pra cada um, meu povo. 10 tiros pra cada pessoa que invadiu a casa. O jovem foi arrastado, foi arrastado e foi morto, executado, na casa da namorada. Ninguém conhecia ele na região. A minha pergunta é... A namorada viu ele sendo arrastado? Alguém viu ele sendo arrastado? Não houve socorro pra este jovem? Porque pra mim, a pessoa, quando é de bem, não merece morrer, todo mundo se prontifica a ajudar. Tinha que haver chegada da ambulância do SAMU, tinha que haver a polícia ali no local. 30 tiros. É uma questão que só a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar e vai ter que dar uma resposta pra sociedade. Vem pra cá comigo porque tem jovem que morre dessa maneira e tem outro jovem que não tem... Pra mim é o seguinte, mano, porque tem que acabar o que escolhe morrer. Agora tem outro não, que escolhe ser preso. Como o Juan da Silva, de 19 anos, que foi preso ontem pela delegacia especializada em homicídios e sequestros após seis meses foragidos. Sabe quem ele é? Ele é suspeito de matar Ari Ferreira da Silva, de 30 anos, afacadas. E isso aconteceu durante um assalto no município de Manacapuru. Manacapuru tá completamente abandonado, meu irmão. Tá completamente abandonado. Coloca aqui na tela, meu diretor. Exatamente. Juan foi preso aqui em Manaus, na casa da mãe, no conjunto Viver Melhor, no bairro Lagoas, no Zona Norte, por volta das 6 horas e 30 da manhã desta quarta-feira. Ele estava sendo procurado pela polícia desde o dia que o crime ocorreu em Manacapuru, no dia 9 de junho deste ano. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele e o comparsa, que está preso desde agosto, estavam em uma motocicleta quando abordaram Ari com uma faca. Eles tentaram roubar o celular da vítima, mas Ari reagiu ao assalto, travando uma luta corporal com Hawan, que foi atingido a golpes de faca. Ari morreu no local. Hawan foi encaminhado para a delegacia de Manacapuru, onde será ouvido, e vai responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Eu volto com vocês aos estúdios. Meu amigo, deixa eu só desligar aqui que eu abri a live aqui. Ele estava mais alto do que o meu microfone. Meu povo, eu quero saber do povo de Manacapuru. Você que está me assistindo pelo Facebook, você da Terra da Ciranda, vai agora no Facebook, comenta lá na nossa live, e me diz como é que está essa cidade. Fala para mim como é que está a cidade de Manacapuru. Porque todos os dias nós estamos mostrando aqui a ocorrência de Manacapuru. Todos os dias tem gente sendo presa pelo crime de tráfico de drogas. Todo dia tem gente sendo presa porque matou alguém. Pera lá, é região metropolitana. É aqui perto de Manaus. Nós temos que descobrir por que que isso está acontecendo em Manacapuru. O camarada conseguiu fugir, ó. Veio para cá, para Manaus ainda. Foi preso lá na Zona Norte. Esse teve sorte. Primeiro que a gente mostrou, pegou um sacode de 30 disparos de arma de fogo. Não deu nem para aceitar Jesus. Esse daqui pode mudar. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu espero que sim. Porque senão outro caminho, meu amigo. É aqui, ó, Daniel Barbosa. Filma aí, ó. É aqui, ó. Senão outro caminho é aqui, ó. Como é que o pessoal diz? É cinco palmos, né? Eu falei sete palmos naquele dia, né? Cinco palmos debaixo da terra. Imagina, né? Vai abraçar o campo. É sete palmos, né? O Daniel Barbosa está dizendo que é sete. É quanto, é quanto, Leão? É sete mesmo? O Leão disse que é sete. Rui Mendes, é sete? É sete ou é cinco? Ele disse que não é coveiro, folgado, né? Tá certo, então. Tá certo, então. Tá gaiato hoje, né? Vai já para a tela. Meu diretor, posso chamar essa próxima matéria aqui? Meu diretor me deixou vendido no ar. Vem cá. Cadê? A gente pode falar aqui? Tem denúncia no WhatsApp? Coloca aqui na tela. Oi, bom dia. Gostaria de fazer uma denúncia anônima nos moradores daqui do Alvorada 3, rua 8. Não aguentamos mais a onda de tráfico de drogas. O Farol e o Marcelinho, como são conhecidos aqui, fazem a verdadeira bagunça. Inclusive, semana passada, tomaram o celular da minha filha e quando fui reclamar, apontaram uma arma para a minha cabeça, dizendo que se fosse denunciar a minha família, ia morrer. Nos ajude, por favor, não aguentamos mais. Alô, policiais da ROCAM. Sobe essa sirene aí, Ricardinho. Alô, policiais da ROCAM, policiais da Força Tática que estão me assistindo agora. Deixe a tela aqui, Josiel. Nós estamos com o endereço onde supostamente há ações de tráfico de drogas todos os dias. Nome dos traficantes, Farol e Marcelinho. São conhecidos lá na área como Farol e Marcelinho. Isso acontece no Alvorada 3. Denúncias de que todos os dias eles ficam vendendo drogas em via pública e mais, ameaçam moradores e trabalhadores daquela região. Então, vamos ajudar a prender esses camaradas aí. E qualquer novidade, a gente repassa para vocês. Vem cá comigo. A incansável busca de familiares pelo corpo da jovem Alice de Lima Vieira, de 16 anos, morta com requintes de crueldade. Valeu a pena. Daqui a pouco eu mostro para você, né? A jovem não foi encontrada com vida, mas pelo menos foi encontrada por familiares que não desistiram. Essas informações eu te dou daqui a pouquinho na volta dos comerciais. Eu vou ali e já volto. Não sai daí.